A CPI da Telefonia Móvel realiza a segunda reunião e conhece ações do governo para melhorar a comunicação celular no interior do Estado. O projeto Comunicação no Campo foi apresentado à CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia Móvel. A iniciativa é do governo do Estado e pretende levar às regiões rurais a tecnologia 3G, possibilitando à população o acesso à internet nos locais atendidos. O investimento previsto é de 3 milhões de reais para o projeto, que vai beneficiar inicialmente 10 regiões do interior do Espírito Santo. Eleva a oportunidade para os empreendedores do campo, o jovem do campo, ter as mesmas oportunidades do jovem da cidade e do empresário da capital. É importante a gente ouvir esses segmentos na CPI, conhecer esses projetos na CPI, ouvir os órgãos dizer o porquê, até para que a gente possa cobrar um pouco mais de esmero da Anatel e do Ministério das Comunicações nos próximos lotes que serão permitidos para a exploração. Por exemplo, como o 4G que está chegando, a gente precisa de ter normas um pouco mais rígidas. A gente precisa de ter normas um pouco mais rígidas.